Precisei de mais alguns dias, não só para resolver alguns problemas meus, mas também até para descansar um pouco mais. Segui um programa passado pelo Poleto em todas as férias e a Comissão da Preparação Física preparou um trabalho para que eu pudesse seguir, principalmente no meu caso, no jogador da minha idade, para que eu pudesse manter uma boa condição. Eu acho que esses cinco dias não vão fazer diferença alguma.